No vídeo de hoje, eu vou passar 24 horas vivendo uma vida de luxo! É, gente, eu vou comprar coisa cara, vou vestir roupa cara, vou ser tratada que nem uma princesa! Mas peraí, nesse vídeo você não vai usar meu cartão não, né? Eu vou te usar e o seu cartão também, porque você vai ter que me tratar que nem princesa! Peraí, eu vou ser seu mordomo? Lógico! Melhor, gente, meu namorado sendo meu mordomo por 24 horas também! É tudo no mesmo vídeo! Então agora a gente tá indo lá no shopping, porque o shopping é um lugar de luxo, né, gente? É, que dá pra gastar muito dinheiro e ser tratada que nem uma princesa! Ele pode limpar o chão pra mim, passar assim, ó, que nem uma realeza! A gente não vai no shopping! Gente, eu tenho algumas coisas de luxo que eu juntei dinheiro minha vida toda pra conseguir, né? Vamos ver! Na verdade, foi meu namorado que me deu, né? É! Olha, gente, essa bolsa aqui custou 16 mil reais! E eu vou usar ela hoje! Ai, meu Deus, gente, que mentidez! Gente, eu... Amor, tá faltando essa parte aqui, ó! Não adianta você usar uma bolsa de 16 mil e não usar tudo dela, né? É verdade, amor, eu sempre esqueço! Mas, gente, eu nem tenho classe pra usar umas coisas dessas, né? É! Porque você é todo mundo! Você é toda esquisita! Aham! Nem combina! Aham! Como, gente? Eu vou usar tudo caro e eu vou misturar mesmo! Estopa! Vou usar esse tênis aqui que eu tenho, que é da Gucci, ele custou 6 mil reais! Vai combinar? Não sei, mas eu vou usar, porque foi caro! Transição! Vou bater no sua testa e você volta! Na testa não, vou bater na porta! Ah, tá, então vai! Bate nesse! Vai! Para chamar a cara! Isso! Vai! Vai! Hã? Agora eu troco! É, aí você troca e depois... Amor, terminou? Pra gente terminar a transição, né? Ai, amor! Eu tenho que fazer a transição, não é assim! Ah, tá, mas ainda... Você não tava seguindo o vídeo normal, eu nem tô me maquiando aqui, não! Não? Não, é natural! Eu não sou maquiagem, é difícil! Ah, entendeu! Por favor, Leandra! É, tá! É, quando eu for coisar a transição, você me fala, tá? Tá! É, pode vir, vai! Pará! Nossa! Ai, meu sapato! Ô, meu Deus, amor! Vai, vai, corta aí! Gente, eu ia com o que tem da Gucci e tudo, mas eu achei esse conjunto aqui da Lacoste que o meu namorado me deu e ele foi muito caro! É tudo! Pera aí, tudo eu te dei, né? Aí eu vou usar ele! Mãe, me dá meia, mãe! Ai, mas tem que ser chique, né? Mô, põe a meia em mim! É isso, eu tô mandando! Mas já começou o desafio já? É, eu tô mandando! Você usou o meu perfume importado! Nossa, que carniça! Aí, gente, eu tô mandando, olha como eu mando! Põe a meia, mamãe! Põe a meia em mim! Ó! Ó! Não, meu pé é muito feio! Não amarra muito forte, tá? Porque eu sou sensível e meu pé dólar! Tá demitido! Gente, graças a Deus! Look final! Igual aquelas meninas do TikTok rica que faz, sabe? Look final! Dá licença, mordomo! Tô mostrando o meu look aqui! Ai! Nossa, você não mostrou nada chique, meu Deus! Você tem que abrir a porta pra mim! É meu dia de princesa! Gente, sério! Ô, Void! Void! O Leon não sabe me tratar como princesa! Ele tem que abrir a porta pra mim! É meu dia, vivendo uma vida de luxo! Ô, Leonardo! Vida de luxo, meu filho! Vamos lá! É, que que é isso? Você não é namorado, não! Você é mordomo! E ele tá de roupa de time ainda! Que é isso? Cadê o terno? Não sei! Olha a cara dela! Não vamos forçar tanto assim, né, gente? Já tô de tênis! Obrigada! Beija minha mão! Por favor! É, que porco! Ô, esse carro tá todo sujo! Mas responsabilidade, por favor! Eu vou entrar nesse carro sujo! Você é princesa dessa? Gente, acabamos de chegar aqui no shopping! Agora você tem que ser o mordomo dessa... Sim! Princesa! Princesa maravilhosa! Princesa Fiona! Mãe, eu quero ir no meu loja fazer compras! Não, mas peraí! Você não quer que eu gravo? E faça as coisas pra você! Você tem que fazer tudo o que quiser, porque hoje eu sou uma vida de luxo! Mas você tem que gravar isso! Eu estou usando até perfilinho importado! Vamos lá, amor! A primeira coisa que você quer aqui, vai! Eu tenho que ser o seu mordomo, então... Vim para! Não! Não, não, não! Vim para! Você comporta comigo? Sim! Não! 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 Eu não vou... Não! Não! Mas aí eu estou com muito calor, sabe? Joga meus cabelos! Não, não! Joga, amor! Eu estou com muito calor! Eu estou com muito calor! Anda! Vai! Direito, os dois lados! Isso! Joga mais! Forte! Não é para não avançar o meu cabelo! Então vai! Não, você não faz tudo errado! Vai! Doeu! Sabe onde vamos? Vivara! Porque é meu dia de luxo! Não! Sim! Não quero! Você acha que eu compro o quê de todo? Acho que sim! Tudo, né? Tudo! Eu não quero! O que que é isso? Gente, para quem não sabe, ele é o irmão do Void! Você já falou no vídeo? Gente, quem não conhece ele, ele é o irmão do Void! O nome dele é o Waze! É! Vai, amor! Pode escolher! É com você! Eu gostaria de escolar! De escolar? Não, mas pera aí! Oito reais, mãozinha! Oitocentos reais! Não, quer dizer, mordomos! Mordomos! Mordomo não paga as coisas para a dona, não! Não? Não, lógico que não! Mordomo não paga as coisas? Não! Saga não paga? Compra sim! Com certeza, não é? Sim, muito jovem sim! Ô, irmão, sai daqui! Vai, vai! Gente, mordomo não compra as coisas, pelo amor de Deus! Chegamos aqui, gente! A mulher foi buscar lá os anéis e eu não acho isso justo, amor! Você não tem que achar! O mordomo não paga as coisas, né? Ele falou que paga! Ele que decide! Mudou o roteiro agora! Mudou o roteiro! Ele que decide! Você que decide! O imônio pode decidir na minha vida por 24 horas! Então agora eu sou o véio da lancha! O véio da lancha! Ó, gente! Eu escolhi o de princesa porque é meu dia de princesa! Sim, Fiona! Ele que deu a ideia de novo! É! É, princesa Fiona! Então, gente! A primeira comprinha de princesa do dia finalizada! Eu comprei, ó! Uma coroa porque eu sou uma princesa! Bora, meu Deus! Vem! Vá! Agora eu quero um fundi! Você quer um fundi? É, porque eu acho bem chique, né? Bem realeza, não é? É! Só princesa, não é? Bem realeza! Bem realeza! Eu vou comer sozinha! Gente, o Leozinho já trouxe aqui o fundi! Que delícia, amorzinho! Agora eu quero que você pica o fundi! Porque eu não gosto de morango assim! Vai! Pode fazer bem pequenininho! Tá muito grande ainda! Você não acha que deve ser menor? Menor, né? Menor ainda! Bem pequenininho, pô! Se não, não dá pra comer! Agora minha namorada fez eu dar na boca dela os moranguinhos! Eu não acredito nisso, gente! Olha aí, você tem que molhar aqui, girar e dar na boquinha dela! Pera aí que eu tô gravando, tô torto! Sujou! Que olho! Bom, gente, agora a gente só vai fazer mais uma coisa no shopping! Você vai ter só uma coisa pra fazer aqui agora! Por quê? Eu que decido, eu sou a princesa! Não, não! Mais dia de luz! Princesa! Go Power! Princesinha Sofia! Sofia? O que que é Sofia? Eu vou no banheiro, aí você tem que esperar na porta! Tem que esperar na porta? Tá, então vai lá, amor! Vou te esperar na porta, viu? Igual o Morgana! Tá bom! Vai lá! Beleza, irmão! Vambora, velho! Vamos deixar ela ir, né, velho? Porra, tá achando que a vida não tá fácil assim? Que isso, velho! Gente, vamos voltar, senão a gente morre! Ai, gente, vê se eu tô com outra, viu? Meu dia de princesa tá sendo ótimo aqui no shopping e como o Leozinho tem que fazer tudo o que eu peço, eu vou pedir ele pra passar um mico aqui no shopping, porque é meu dia de princesa e eu e o Waze, a gente vai assistir camarote, né? Verdade! Ó, gente, a ideia que eu e o Waze, a gente teve, ele rolar até lá no final, tudo! Amor, amor, volta aqui! Você vai ter que rolar tudo isso daqui! Tudo, tudo, tudo! Rolar o quê? Um copo, uma garrafa? Não, o seu! Não, mentira! Não é? Tipo uma garrafa, assim... Aquele desafio da garrafa! Oh, não, rola aqui na escada rolando! Tá bom, eu rolo aqui! Ai, eu vou fingir que eu nem conheço! É bom que ele tá limpando o chão pra mim andar, gente, porque é meu dia de princesa! Nossa, gente, que vergonha! Que vergonha! O cara até desviou! Oi! Continua até o final, meu filho! Isso, mais rápido, né? Porque, tipo assim, ó, gente... Ai, esse desafio tá sendo ótimo, a gente tá aqui assistindo os camarotes, é um dia de princesa, realmente, né, Waze? É, verdade, vem! Olha lá! Continua! O dia é perfeito, né? O dia é perfeito! Vai, continua! Vai, vai, vai! Lindo! É isso! Oh! Entrou na loja que eu queria! Não! Agora, gente, como eu que mando hoje, o dia é todo como eu quero, a gente vai pra casa pra ter o meu dia de princesa! Eu quero ir na piscina, eu quero receber vibes mimos, coisas na cama, massagem... Uma massagem, né? Uma massagem nos pés! O que foi, mô? Eu tô morrendo já, eu não quero mais! Você acha que ele aguentou? Ah, acho que sim, né? Eu tenho que aguentar, cara! O que que é isso? É o dia de princesa dela, velho! Você ama um saco de batata? Um saco de batata! Gente, acabamos de chegar em casa e agora vamos ver o que a nossa dona Emily quer! Fala, amor! Eu quero uma massagem nos meus pés! Ah, não! Você não quer isso, não, hein? E tá com chulé! Ó, aproveita muito bem por causa que, ó, o sol já tá se bando, o dia tá acabando e seu dia de princesa tá acabando! Gaia, eu quero uma massagem nos meus pés! Pega o creme! E cortado! Aqui, gente! A gente já pegou o creme, agora a gente vai lá passar no pé dela! Que eu tô com ódio por causa que nesse vídeo eu não tô conseguindo, tipo assim, trolar! Eu não tô conseguindo, tipo, pensar em alguma ideia pra eu burlar alguma coisa! Porque eu só tenho que fazer as coisas! Agora eu chego aqui e a bonitona tá na cadeira de massagem e quer ganhar massagem no pé! Anda, mordomo! Ah, não, amor! Tá de sacanagem, né? Aqui, ó, gente! Já estamos tirando aqui esse pé chulé! Nossa, tá perdendo muito, gente! Olha, tá pedido! Meu Deus, tá podre! Seu pé tá até branco, velho! Gente, vocês acham meu pé lindo? Não, amor, ninguém acha seu pé lindo! Gente, meu pé bonito! Coloca aí nos comentários! Não! O meu é com certeza muito mais bonito! Agora a gente vai chegar aqui, passar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui... Que isso? Você tá economizando creme! E agora? Só fazer assim e... É assim ou não? Pronto! Eu quero que você faça de... Massagem feita! Léo, direito! Acabou! Não! Direito! Direito? Então eu vou trocar a mão aqui, ó, pro direito! Ô, Léo, faz massagem direito, Vara! Por aqui é isso, velho! Mostra pra ele como é que faz! Ah, gente! É, mostra pra ele como é que faz! Mostra pra ele! Mostra aí, meu mano! Não precisa não! Mostra pra ele, eu tenho que aprender, entendeu? Eu tenho que aprender, eu não sei fazer massagem! Tem um pouquinho e faz assim, ó! Não, mas faz pelo menos uma vez pra mim ver como é que é, sabe? Só pra mim testar e tal... Ah, deixa eu ver... Hum, eu passo assim? É, sim! Ah, entendi! E como é que faz os movimentos? É assim, ó! Mas peraí, esse aí é o pé direito, como é que faz no esquerdo? É a mesma forma, sabe? Não, mas mostra aí, eu não sei como é que faz! Ô, Léo, você está usando ele! Não estou, não! Não estou, não! Não estou, não! É você que tem que fazer! É verdade, você que tem que fazer! Eu estou aprendendo! Ele está usando o seu irmão, Léo! Sim! Estou aprendendo! Não, já aprendeu o suficiente, né, Emily? Sim, também acho! Ó, acho que ele já tem que você começar a fazer ali! Boa sorte! Ai, gente, não estou aguentando mais! Mas o que você quer mais, gente? Eu quero tomar um banho de banheira! Então, tome! Eu não vou te dar banho, né? Você já tem 18 anos! Mas você tem que preparar a banheira pra mim com um suco do lado, na taça, espuma e bem cheirosinha! E eu acho que tem que ter um chocolatinho no meio! Sai daqui, mano! Ela está conversando comigo! Vem, vem, vem! Vem! Eu odeio isso, moleque! Então vamos lá, gente! Vamos pegar um suco tial aqui mesmo! E, gente, eu consegui sim encontrar uma forma de burlar! Eu só não vou fazer as coisas do jeito que ela quer! Eu vou fazer o que ela está pedindo? Vou fazer! Então eu não estou trapaceando! Mas eu não vou fazer do jeito que ela quer! Ela falou que queria um suco, um chocolate e a banheira preparada! Então eu vou fazer isso tudo do meu jeito! Aqui, gente, ó! Ela falou que queria um suco do lado da banheira! Ela queria que eu preparasse! Aqui, né, vamos encher só de frio! Não vamos encher de quente! E agora é isso, gente! Qualquer coisa que está faltando aqui é o chocolate! A gente vai tentar achar o chocolate e vai deixar aqui junto com o suco! Não achamos o chocolate, então acho que vai ter que ser sem chocolate mesmo! Eu já achei que ela ia me matar do jeito que eu deixei lá! Agora, sem chocolate... Ia ser meu último vídeo! Amor! Mas, gente, eu tenho uma coisa! Já está tudo preparado lá! Mas eu tenho uma coisa! Ah, fala! Eu quero um flamingo na banheira! Um flam... Que? É, para mim não me afogar, né? Porque, imagina eu, princesa, me afogar na banheira! Eu não entendi muito bem esse desejo, esse negócio, mas vamos levar o flamingo na banheira! Caralho, o flamingo morreu! Ah, não! Prontinho, amor, está aí o seu flamingo na banheira! Eu pedi uma taza, eu pedi uma comidinha, e você faz desse jeito! Meu filho, você não vai fazer essas coisas direito! Mas eu fiz tudo que você pediu! Não, não fiz! Ó, 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 ó! Eu não gostei! Você pediu um suco, está aqui! Você pediu um flamingo, está aqui! Mas eu pedi na taza, eu queria ter um dia de princesa, era meu sonho, e você só me trata mal, assim! O problema é seu! Eu falei, sério, para o amor de Deus! O que foi? É verdade, não faz nada direito! Olha aí! O suco! Nem eu não tomo esse suco direito, cara! Tá louco! Não, eu quero que você saia daqui! Eu não quero te ver mais! E leva a aliança junto! Toma! Você não faz as coisas direito! Sai daqui! Que isso mesmo! E você vai ficar aí? Não, eu vou embora também! Gente, como vocês viram aí, deu ruim, não deu muito certo a gente se trollar nesse canal! A única trollagem que eu fui fazer já deu errado! Mas então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o like para a gente chegar na marca de 30 milhões! E se você gosta da Emily, manda para o seu amigo! Se você não gosta dela, manda para o seu pior inimigo! E agora eu vou sumir! Oh, meu Deus! Eu sumi! E aí? E aí?